Foi preso no estado do Espírito Santo um homem suspeito de matar o colega de trabalho com golpes de marreta durante a obra de reforma de uma quadra de escola no Nordeste Mineiro. É, o Fantoni vai falar da prisão, né? Mas naturalmente que ele vai contar o caso. Fantoni, Fantoni, que crueldade é essa, Fantoni? Muito bem, Nicomedes, o homem de 40 anos foi preso pela Polícia Civil do estado do Espírito Santo na cidade de Pinheiros. Contra ele existia uma ordem judicial de prisão expedida na comarca de Nanuque. Ele é o principal envolvido na morte de um colega de trabalho segundo as investigações. Nós falamos sobre isso aqui no Balão Geral no dia 11 de abril. Os dois trabalhadores, são dois ajudantes de pedreiro, eles estavam começando a jornada de trabalho e houve uma discussão entre os dois. Por motivo fútil, há quem diga que teria sido por conta de um colega chamar a atenção do outro por conta do atraso. Ah, você chegou atrasado? De novo? E aí começou uma discussão, um atrito verbal, os ânimos se exaltaram e aí houve um confronto físico e em dado momento o suspeito teria se apoderado de uma marreta e golpeado a cabeça do colega. Em seguida ele fugiu. Saiu do local, a polícia fez os esforços para tentar localizá-lo, mas ele posteriormente, alguns dias depois, ele se apresentou às autoridades, acompanhado do seu advogado, e ficou decidido que ele iria ficar em liberdade até a decisão da justiça. Porém, Nicoméde, essa semana, a justiça de Nanuca expediu uma ordem de recolhimento desse cidadão, a privação de liberdade dele, e aí foi expedido o mandato de prisão que foi cumprido pela polícia do Espírito Santo. E aí prevalece mais uma vez aquela, sempre que a gente se lembra do acordo da Tríplice Divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo. Agora funcionou Minas e Espírito Santo. O delegado só ligou e falou, olha, pode me ajudar? Tudo bem. Localizaram, o cidadão vai ser recambiado ao presídio de Nanuca, onde vai ficar à disposição da justiça, até o dia do julgamento. E nós vamos acompanhar, Nicoméde, a tramitação dessa situação. Nicoméde, matar um colega com um golpe de marreta por conta de uma discussão por motivo fútil, torpe e outras qualificadoras. Vamos aguardar esse julgamento, hein? É, eu fiquei muito sentido quando você contou isso aqui, Fantônia. E agora a gente está repercutindo os desdobramentos disso, né? Porque a pessoa foge para outro estado, né? Ou viaja para outro estado, né? Nem sempre é uma fuga, né? Nem sempre pode ser considerado foragido, mas... É... Tecnicamente falando, né? Agora, mata a pessoa no lugar e vai para outro estado, A gente acaba falando assim, né? Fugiu, né? É muita crueldade. Acha que vai ficar impune, né, Fantônia? Não fica, né? Colega de trabalho, né? Misericórdia. Colega de trabalho que muitas vezes mata a fome, sabia? É, dá um pedaço de pão, serve uma garrafa de café lá e põe um pouquinho de café, ó, queimadinho. Opa, minha mãe fez lá uma mandioca cozida hoje, trouxe para nós aqui. Aí uma discussão termina dessa forma. Misericórdia. Obrigado, viu, Fantônia?